Muita fé, muita fé Moleque sonhador, certo? Fé pra tudo Nunca desista É nóis Um dia nóis sonhou E hoje tô correndo pra conquistar E olha onde nóis chegou A vida ensinou como se joga Os menores indomina os tratos de duas rodas Felina quando vê o bonde posa Chamo pra revoar dela, acha ótima proposta E o baile hoje é lá na Vila Clara Tô me sentindo em casa, já pego umas garrafas Lembro, tem Red, Black, tem Cavalo e Jack E hoje já tá na taça Fiz o clima com essa maldita que não me queria E hoje ela quer, quer Aprendi que na vida sofrida só prevalece Sua mãe, sua fé Mas jogo perrego pra lá Só cidade aqui não vai constar Minha história foi descreveu Vai com ele reclamar Porque eu tô de pé E para os recuar Só vê lá do conde e faz ele se atacar Só tenho a agradecer e vou comemorar O doze tá no pé e a peita dá lá A peita é da lacoste E o meu som tocando forte em todas quebradas Juliette disfarça, a felicidade esrala Os moleque tá lucrando O dia tá maneiro, então eu vou cantar No baile da zona sul onde cê vai dançar Já que a vida mudou eu posso te mostrar Que persistência é a chave pra você buscar Porque eu tô de pé e vários recuar A vela do conde e faz ele se atacar Só tenho a agradecer e vou comemorar O doze tá no pé e a peita é dela lá A peita é da lacoste E o meu som tocando forte em todas quebradas Juliette disfarça, a felicidade esrala Os moleque tá lucrando Muito obrigado por tudo, meu Deus Fé